Oi gente, tudo bom? Estamos saindo de viagem! Êêê! Vinícius, mostra o dentinho! Dente! Agora vamos pegar uma estradazinha de umas 4 horas por aí É de manhã cedo Em plena quinta-feira E eu vou tentar gravar tudo pra vocês, tá? Né, Vinícius? E Vinícius tá de pijama ainda porque é muito cedo Aí eu acordei e botei ele no carrinho, né mamãe? Isso é uma boa tática pra você E você quando parar no posto pra comer alguma coisa Você tá gostando de mim Cadê, Vinícius? Cadê tu? Cadê tu, Vinícius? Agora sim! Trocadinha de roupa, né Vinícius? Chegamos aqui em Arco Verde Aquele posto Eu gosto sempre de parar Tô aqui figurinha garembada nesse posto Toda viagem eu paro aqui E agora você vê viagem, né Vinícius? Vamos! O engraçado é que eu coloquei no snap Perguntando pra onde é que eu vou, minha gente Ninguém acertou ainda Ninguém Chegamos! Chegando o céu atalhado, hein Vinícius? Eu já tô com a bichinha de internet, minha gente Aqui não pega nem o Ezinho O Ezinho da Atem não pega Ó, Senhor! Agora a gente vai deixar as coisas lá na casa da manhã E vamos comer Não sei onde eu vou comer Não tem como eu perguntar no Google Porque não pega Oh, meu Deus Cabe a bichinha dentro da internet, irmão É bom que a pessoa se desliga um pouquinho, né? Aí eu vou tentar me purificar um pouco com a internet Vou ficar gravando mais logo pra vocês E aí Eu vou ficar gravando mais logo pra vocês E aí, agora eu brinco comigo? Olha, a Miss Pernambuco. Eu tô muito pobre de parente, né? Tô bem pobinha. Ela simplesmente é a Miss Pernambuco. Se Deus quiser, vai ser a Miss Brasil, porque a Miss é bonita. Tá lido o nome dela, mas ela não tá aqui, né? Ela tá resistindo, eu ia tirar uma foto com a mamãe. Tô aqui na casa da minha avó já, minha avó ali. Já grita a coisa e se ela... Deixa eu ir ver Vinícius. Tira uma foto pro vovó. Tira uma foto pro vovó. Fiz avô, fiz avô. É isso aí. É nesse que tá. É nesse que tu é. Tudo bom? Hein? É, agora eu vou mostrar eu pequenininha aqui na casa do vovó. É, peraí. Cadê? Eita, olha eu. Olha, quem é? É a manhinha. Olha eu, pequenininha. Que coisa foca. Ai, ai, ai. Bem picotoca. Minha gente. Olha que bonitinha. Olha que bonitinha. Muito bonitinha. Tão foca. Vou mostrar a mão. Olha o pé querendo explodir dentro do sapato. E eu, eu a que mandei tanto em Ítalo. Mandei tanto. Puxei Ítalo. Vovó hipnotizando os cavalos. Não, eu mandei o cavalo deitar pra eu ficar em pé em cima do cavalo. Aí quando adianta eu ficar em pé, a Vinícius foi e bateu reto. Essa daqui é uma boazinha que eu conheci, novinha. Olha só. Quem é? Quem é, Vinícius? Quem é? Vó? Vovó. 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 É vovó. E é? Mamãe. É não, é tua vó. E ela toda na moda de tênis, perna grossa. Ei, onde eu tô agora? Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Eu tô no Museu do Cangá. Sou aqui em Serra Talhada. Vou mostrar um pouco pra vocês. Que tem ali, tem um negócio ali que eu não sei o que é ainda. Mas eu vou mostrar tudo pra vocês. Olha, o WhatsApp chega, chega o WhatsApp. E aqui é muito legal, porque você dá a quantia que você desejar pra poder entrar. Não precisa. Não é um dinheiro fixo. Você paga em você. Deseja aí. Pode filmar e tirar foto tudo. Vamos. Vem. Vem. Oi, que legal. Ali tem umas coisinhas pra comprar, dá legal. Tá. Vem. 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 Virgulino chegando em casa. Vem. 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 azul e marrom. A azul é a roupa que eles receberam do exército. Por isso que muitas das vezes também, se olhar na fotografia, vai ver que a polícia se parecia muito com o sangaceto. Agora, por que o nome Lampião? Ele tem uma técnica da arma dele, que tipo, se puder perceber, vê que a arma, às vezes, ela sai faísca de fogo. Então, tipo, a dele sempre sai aquilo. Então, por ele ser diferente dos animais, então, ele fazia aquilo tão bem com a arma dele que ficava claro que parecia o Lampião. Então, começaram a colocar esse apelido nele. Se chama ele de Lampião, Lampião, Lampião e ficou. Pronto, ele comandou isso aqui e percorreu. Aqui, o nome ainda é Vila Bela, que é com nomes da época. O Benjamin Abrão, secretário do Padre Cícero, a qual foi responsável por essa maravilha dessas fotografias. O Getúlio Vargas, que perseguia o cangaço, não aceitava. Aqui, o primeiro marido de Maria Bonita, a qual ela traiu para ficar com o rei do cangaço, o Lampião. Aqui, ela recebendo umas joias, corrente roubada da baronesa que se encontra aqui do lado. O cangaceiro é presa e ferido. Essas cabeças ficaram expostas no museu por três mil anos. Aqui? É em Salvador, Bahia. O museu oficial que tem é lá. Isso. Era lá, só que essas cabeças, a família Ferreira, que é a sua companheira. Meu Deus do céu, que amor. Teve um que sobrou assim? Tipo, nem todos que estavam na Grota de Angico morreram. Tipo, tinha como escapar, mas era muito difícil, porque imagina isso aí na escuridão, cheio de pedras. E as que escaparam foram para Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo. Sumiram. E teve até uma que virou costureira da Rede Globo, trabalhando na banca, essas coisas. Mas aí, eles, por muito tempo, esconderam, que foi o cangaceiro. E comentou uma que passou na Record, com medo. E aí, depois, ela vindo, aí a filha foi dar banho com o cangaceiro. Aí sim, ela teve que dizer que foi o cangaceiro. Porque encontrou... Dá like. Dá like. Dá like. Dá like. Dá like. Deixa o like. Deixa o like. Eu não sei muito bem como é essa história, mas eu sei que o meu avô, Pedro Alves Ferreira, é primo de Lampião, sabe? Eu não sei bem como é a história, não sei do que, mas eu fiquei curiosa para saber a história do cangace, como é que foi. Essa foi a oportunidade para poder conhecer, achei bem interessante. Eu ainda sou prima de Lampião, olha que emoção. Pessoal, retada não, retada sou eu. Chegamos em Triunfo. Olha o teleférico ali. Eu só acho que não está funcionando. Mas aqui é o laguinho. Ali tem uns patinhos para a gente andar. Legal. Liu. Eu quero andar naqueles patos. Vamos achar. O que a gente vai fazer. Vamos lá. Olha o prato aqui da Alente. Você já está conseguindo ver, não? Porque o homem está na frente. Assim dá uma visão diferente, né? Estou achando, então... Pior que eu comecei o vlog e nem contei para vocês o que a gente está fazendo aqui, né? Valter veio para um congresso de urologia aqui em Triunfo. Aí ele aproveitou e trouxe a família inteira, né? Para a gente aproveitar. Então, a gente está fazendo um tour turístico em Serra Talhada e em Triunfo. E estamos aproveitando a família e tal. Tudo mais. É isso. Enquanto ele vai estudar, eu vou ficar no hotel e vocês vão ver o que eu vou fazer. Porque eu ainda não sei o que eu vou fazer. Enfim, mas ainda tem amanhã. Então, aguardem as cenas de amanhã. Viu, Vinícius? Ele ficou pendurado. De novo. Vai, vai, vai. Vai, Vinícius. Um, dois... Vai, Vinícius. De novo. Segura. Segura. Solta ele, irmão. Solta. É de novo, de novo. Vai ficar forte. Vai, filho. Solta, Vinícius. Solta, solta. Caramba, Vinícius. Tu é muito forte, Vinícius. Gente, é muito engraçado a cidade pequena, né? Aí a gente tá saindo daqui, são cinco e trinta e nove. Aí a gente decidiu comprar água, comprar algumas coisas pra gente comer, né? Nesse tempo que a gente vai ficar aqui. Hoje à noite a gente vai sair em Serra Talhada. E eu já sei que tem algumas pessoinhas aqui de Serra. Algumas de vocês são daqui de Serra. Eu queria muito encontrar vocês. Mas, né, quem sabe vocês aí não se predispõem de ir atrás de mim. Não vai estar nada que eu tiver em Serra. Quem sabe. Vamos descansar. Quando for mais tarde a gente vai para um barzinho. Hum, três pessoas baladeiras. Eu, Vinícius e papai, né? Ih, Vinícius, tá ficando tão escuro, 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 escuro. Gente, eu não posso nem falar muito por causa da música que tá rolando no fundo. Mas a gente decidiu sair. Vim aqui para um bar do Raimundo. Muito legal. Super badalado, né, moça? Aí eu tô desesperada porque não tem internet aqui. O wi-fi não está conectando para poder contar para vocês. E tá difícil. Complicado. Eu tô em uma abstinência já de internet. É Vinícius, tá aqui brincando, ó. A gente decidiu sentar aqui perto por causa dos brinquedos. Ele fica brincando e a gente fica com medo, né?